Para tudo e preste atenção, gente, Onodera Planalto Paulista tem Onusride. O que isso quer dizer? Vai ficar linda no verão, poderosa e sem gordura localizada, que tem promoção que eu sei. Gordura localizada, duas regiões de criolipólise, mais criofrequência, de 6x686 por 6x343. E ainda ganha presente? Corrente Codes. Olha que demais, não perca tempo. Já vai acessar no Instagram, que é arroba Onodera Planalto Paulista e tem agora a depilação a laser. Eu sei que é em dolor, né? Isso, é em dolor. Combo de virilha completa mais axila de 6x por R$ 996 por R$ 6,399. Gente, o preço é imbatível e tem presente. Tem presente. Ganha uma sessão de criofrequência. Vem aqui, vai ser muito bem atendido. As meninas vão te apresentar a clínica. A avaliação é gratuita na Avenida Indianópolis. 2292. E estacionamento com manobrista e tem o telefone também. 5594-1144. Ou no Dera Planalto Paulista ou no Friday, corra pra cá.